O sábado foi de intenso movimento na área central da cidade e por volta das 11 horas e 15 minutos a polícia militar registrou o acidente envolvendo carro e motoneta no cruzamento da avenida 29 com a rua 20. Mesmo com obstáculo de solo e sinalização de parada na avenida 29, apesar da sinalização de solo estar um pouco apagada, a condutora da motoneta, uma mulher de 33 anos, avançou pela rua 20, sendo colhida por um veículo palio que seguia pela rua, que é preferencial. O carro era conduzido por um homem de 33 anos de idade. Com impacto, a motociclista caiu e sofreu escoriações no ombro. Populares foram em socorro à vítima até a chegada do resgate dos bombeiros. Os bombeiros fizeram a imobilização da vítima, conduzindo-a até a UPA, unidade de pronto atendimento da cidade. Antes da chegada dos bombeiros, uma médica que estava pelo local prestou os primeiros atendimentos à vítima. Não, parei só para prestar os primeiros atendimentos, ver se a paciente estava estável e orientar para que não fosse movimentado, enquanto o SAMU não chegasse. E só prestei os primeiros atendimentos, ver se a paciente não estava grave, enquanto o socorro não vinha. Aparentemente, a paciente estava somente com escoriações leves e proteger também contra o asfalto, que é muito quente durante o dia. Mas a paciente estava bem. Estava consciente, conversando, né? Sim, consciente, conversando e até ela mesmo falou que o acidente ocorreu por uma distração dela, mesmo no caso da motoqueira, né? Ela estava vindo distraída e não obedeceu ao sinal de parar. Pessoas que trabalham nas proximidades disseram que o cruzamento, apesar da sinalização e do obstáculo de solo pela Avenida 29, constantemente registra acidentes.